Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Juliana, do canal Roteiro Pronto. E por aqui eu compartilho várias dicas de viagem de vários lugares do Brasil e do mundo. E o que que acontece, meu povo? O verão tá chegando aí, tá batendo na porta. Então eu vim atender um pedido de muitos seguidores, que é como montar uma mala de mão de 10kg pra uma viagem de 7 dias na praia. Só lembrando que essas dicas aqui, elas se encaixam pra qualquer destino. Então pode ser uma viagem pro Rio Grande do Norte, pode ser uma viagem pra Maceió, pros Lençóis Maranhenses, enfim, vai dar certo. Então roda a vinheta e vem comigo montar uma mala de um jeito prático, rápido e sem enrolação. E só pra vocês entenderem, em voos nacionais, em voos domésticos, né, que são aqueles voos operados dentro do Brasil, os passageiros têm direito a um item pessoal, que pode ser uma bolsa, uma mochila. E também tem direito a uma bagagem de mão, que é essa aqui que eu vou montar hoje com vocês. Essa bagagem de mão, ela vai junto com você dentro do avião, né, bem como o item pessoal também. Só lembrando também que, geralmente, né, já está incluso no valor da sua passagem a bagagem de mão de 10kg. Então você não precisa adquirir, né, ela separadamente. Mas é importante você confirmar essa informação com a companhia aérea, ou lá olhando no seu bilhete mesmo, pra ver se tá incluso ou não. E por que que é mais interessante a gente levar uma bagagem de mão de 10kg, e não uma bagagem de despachar de 23kg? Porque, primeiro, a passagem, ela tende a ficar mais barata quando você só leva uma bagagem de 10kg. Hoje em dia, as companhias aéreas, elas cobram, né, caso você queira despachar uma bagagem. E esse despacho, ele não costuma ser barato, né, o valor varia de acordo com a companhia aérea, ou de acordo com o momento em que você adquiriu esse adicional. Além disso, outro ponto que eu acho muito importante, é que quando você leva uma mala junto com você dentro do avião, não tem o risco dessa mala ser extraviada, ou seja, dela ir pra outro destino, né. Isso acontece até com uma frequência grande, quando a bagagem, quando a mala é uma mala de despachar. Além disso também, não corre o risco da sua mala ser danificada, porque ela tá ali junto com você, né. Então, você que cuida dessa mala, já nas bagagens, né, que são despachadas, a gente sabe que eles não costumam ter um cuidado, assim, tão grande com a nossa mala. E outra coisa que eu acho muito importante, é que quando você só leva a mala de 10kg, você não precisa se dirigir pra esteira pra pegar a sua mala depois que você desembarca, porque essa mala já está com você. Então, você aí acaba otimizando o tempo. Então, saindo do avião com a sua mala, é só você ir lá pegar um táxi, ou pegar seu carro e ir pro seu hotel. Já quando você despacha, você precisa ficar ali, né, esperando a sua mala aparecer. E eu já vou começar esse vídeo dando uma super dica pra vocês. Tenham no celular de vocês um checklist com todos os itens que vocês precisam lembrar pra uma viagem. Como eu viajo com frequência, pra mim é complicado ficar lembrando, né, de tudo que eu preciso levar. Esse checklist que eu tenho, por exemplo, ele serve pra qualquer tipo de viagem. E aí, por que que é legal esse checklist? Porque otimiza o seu tempo, você não perde tempo procurando as coisas que você precisa, porque aqui já mostra tudo que você precisa levar. E também não corre risco de você esquecer nada. Eu, por exemplo, eu vou pegando as coisas e já vou dando um vistinho aqui na frente, pra não acontecer, né, de chegar no destino e, ai, meu Deus, eu não trouxe isso. E a segunda e a última dica antes da gente começar a arrumar a nossa mala de fato é a seguinte. Experimente todos os seus lookinhos antes de colocar eles na mala. Porque aí, chegando lá no seu destino, você não perde tempo pensando na roupa que você vai usar. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é ir lá, tirar a foto da roupa, né, pra saber o que que eu vou usar no dia 1, no dia 2. Ou você também pode fazer um bloquinho de notas ou colocar no WhatsApp mesmo, tipo, dia 1, vou usar vestido verde, dia 2, vou usar o vestido marrom. Além disso também, isso ajuda muito você a não ficar levando coisas desnecessárias que você não vai utilizar. E, gente, vai por mim. Isso ajuda demais. Depois de eu ter feito o checklist, ter pegado tudo que eu vou usar na viagem e também de ter escolhido as roupas, né, e saber certinho o lookinho que eu vou usar em cada dia, eu coloco tudo em cima da cama. Porque agora, de fato, eu vou começar a arrumar a minha mala. Então, só pra vocês entenderem, como é uma viagem de 7 dias, eu vou levar 7 looks pro dia, 7 looks pra noite. Também vou levar dois tipos de calçados. Tô levando necessaire de produtos de higiene, necessaire com roupa íntima, necessaire com maquiagem, acessórios também. E aí eu vou montando aqui pra vocês, explicando por que que eu vou levando cada coisa. A primeira coisa que eu vou começar a colocar na mala vai ser os calçados. Eu tô levando dois. Tô levando uma rasteirinha, também tô levando um chinelo. E aí eu gosto de envolver elas dentro dessa embalagem pra não correr o risco de sujar as roupas. E como eu tô levando pouco, pouco calçado, né, que é uma rasteirinha pra usar à noite e um chinelo pra usar na praia, eu levo coisas bem básicas que vai combinar com tudo. Então a rasteirinha é uma dourada e o chinelo é um chinelo branco havaianas mesmo. E o que que eu faço? Eu coloco o calçado bem nessa... Nesses buraquinhos da mala, porque eu tento otimizar todo o espaço que eu tenho disponível na mala. Agora eu vou começar a colocar na mala as roupas de usar à noite. Eu gosto muito de levar vestido pra praia, porque a gente não precisa pensar muito, né, é uma roupa que já vem pronta, é só colocar um sapato, um acessório e é a cara da praia também, né. Eu gosto de deixar as roupas organizadas assim, em rolinho, porque fica mais organizada a mala e facilita muito na hora de tirar. Eu tô levando no total sete peças pra usar à noite. Tô levando cinco vestidos, um short e uma blusa e um conjunto de saia e blusa. Então, eu vou encaixando aqui na mala, em rolinho, né, de acordo com o espaço que eu tenho na mala. Pode parecer que não vai caber, mas com vinho, gente, vai caber. Vamos pra última peça. Aí, como não tem mais espaço aqui pra colocar rolinho, eu vou colocar os shorts por cima. Aí tá o short e a blusa, ó. Que é a minha última peça pra utilizar à noite. E aí, eu vou levar uma blusa extra, porque a mesma roupa que eu vou pro aeroporto é a que eu volto. A única coisa que eu mudo é a blusa. Eu vou deixar aqui a blusa também, porque é a blusa que eu vou voltar do aeroporto, certo? Então, um lado da mala tá ok, que é onde tá os calçados e é onde tá também as roupas que eu vou utilizar à noite. E uma curiosidade minha é que eu não curto muito saída de praia. Assim, na verdade, eu uso saída de praia, mas que não é saída. Eu gosto de utilizar peças de roupas que podem ser usadas, na verdade, que são usadas de outras maneiras também. Por exemplo, eu tenho essa saia aqui, ó, que ela é bem fluida, mas ela não é uma saída. E eu amo usar ela como saída de praia também. Vou até deixar aqui uma fotinho pra você ver o tanto que fica um arraso. Outra saída que eu utilizo como saída, mas não é saída, é essa camisa do meu marido de linha. Olha o tanto que ela é linda, gente! E aí eu amo levar ela pra praia, porque eu coloco um biquíni rosa ou que tem um detalhe rosa por baixo. Eu acho que fica muito bonito. Essa daqui também é uma camisa branca, que eu amo ela. E ela dá pra ser usada de infinitas maneiras. Eu não gosto muito de utilizar short com saída, mas eu sempre levo um, né, porque vai que dá na teia. Então eu tô levando no total sete saídas também, porque eu tô levando sete biquínis. Então eu vou colocando aqui as saídas de praia em formato de rolinho, assim como coloquei as roupas pra usar à noite, tá? Então eu vou encaixando aqui de acordo com o espacinho que eu tenho aqui na mala. E uma coisa que eu costumo fazer muito também nas viagens de praia é a seguinte. Como eu levo muito vestido, né, principalmente pra usar à noite, acontece com muita frequência de tá muito cansada. E aí eu não consegui utilizar aquele vestido que eu queria. Ou eu usei ele por pouco tempo, ou eu nem tirei foto. E aí o que que eu faço? Eu pego aquela roupa que eu não tirei foto, que eu não usei, e utilizo ela durante o dia como uma saída de praia. É uma opção também. Então se você tem um dia que você não vai sair à noite, ou que você acha que você não vai usar aquela roupa, enfim. Você pode utilizar, né, aquela peça como uma saída no dia seguinte. E aí acaba que você diminui um pouco do seu volume dentro da mala e aí tem a opção de levar até outras coisas. Agora eu vou colocar os meus biquinis. Biquini é uma coisa que, né, varia de gosto. Eu geralmente mesco muito maiô, biquinis, né. Depende da minha vibe naquela viagem. E aí biquinis, eu gosto de colocar eles dentro dessas necessaires. Porque como é muito pequeno, né, as peças, eu acho que fica meio bagunçado se deixar solto dentro da mala. Outra coisa também que você pode fazer, que eu costumo fazer, né, tem vezes que eu faço, tem vezes que eu não faço, depende. É deixar o biquini já dentro da saída de praia que você vai utilizar aquela peça. Eu acho que também fica bem legal, mas eu quis fazer de uma forma diferente pra mostrar aqui pra vocês as várias opções que vocês podem ter no momento de arrumar a mala de vocês. Então dessa vez eu coloquei dentro da necessaire, mas uma opção também é já deixar enroladinho dentro da saída, porque também fica prático, né. Só você ir lá e pegar aquele montinho de roupa, que é aquela peça que você vai usar durante o dia. Aqui dentro dessa necessaire também, eu tô levando um boné. E uma dica bacana com boné ou chapéu é você pegar e preencher o boné, né, com peças pequenas, tipo roupa íntima ou biquíni. Tipo assim, ó, porque aí não deforma o chapéu e aí você também otimiza todo o espaço que você tem. Então até por isso que eu tô colocando o boné aqui dentro da necessaire de biquíni, tá. Só que antes de colocar necessaire de biquíni, uma coisa que eu gosto de fazer é forrar aquele espacinho do fundo da bala que sobrou pra colocar necessaire com uma canga ou com uma toalha de microfibra. Não sei se vocês já viram, gente, mas essas toalhas de microfibra, elas são ótimas pra fazer trilhas, pra levar pra praia também. Porque, olha, elas são bem compactas e elas são muito, muito, muito absorvíveis. Eu, tem vez que eu levo, tem vez que eu não levo. Dessa vez eu vou levar só uma canga mesmo, porque geralmente nos hotéis eu sempre peço, né, pro pessoal do hotel pra levar a toalha de praia e geralmente eles liberam. E essa canga você pode usar ela pra poder forrar ali a areia e você deitar por cima, ou você pode amarrar e usar como saída de praia. Então vai aí do que você quer. Então eu coloquei a canga aqui por baixo da mala e aí agora eu vou colocar o biquíni, né, a necessaire de biquíni por cima. E uma coisa que não pode ficar fora da nossa organização de mala são as nossas roupas íntimas e eu também gosto de deixar elas dentro desses organizadores ou necessaire. Então aqui vai o sutiã, vai a calcinha e também vai o pijama. E uma coisa que você tem que pensar em relação ao sutiã é que se você for usar um vestido tomara que caia, ombro usa tomara que caia, enfim, você precisa pensar nos sutiãs que você vai levar. E outra coisa também, o sutiã que você vai vestido, você pode utilizar ele também durante a viagem. Então como eu já vou vestido com um de alcinha, eu só tô levando um sutiã tomara que caia pra utilizar, né, com as roupas que eu tô levando. E aí geralmente eu levo aquele beijinho, né, que não vai ficar evidente nenhuma roupa e aí não tem erro. E esse organizador eu venho aqui e coloco ele por cima das minhas saídas. E pra mim a parte mais tenebrosa de arrumar a mala é a necessaire com os produtos de higiene. Gente, eu não sei porquê, mas eu tenho um pavor imenso de montar a necessaire. Se você ama ou odeia montar a necessaire, não importa. Você vai precisar levar ela na sua viagem. Eu acho que duas dicas valiosas, né, no momento de organizar a sua é ficar atenta ao material dela. Ela não pode ser um material de tecido, porque caso alguma coisa abra aqui dentro, né, você pode perder, manchar todas as suas roupas. Então tem que ser um material de plástico ou um material que não vai vazar. E outra coisa, gente, a necessaire é uma das coisas que mais pesam a sua mala. O que você puder diminuir de volume aqui vai impactar bastante no seu peso total da mala no final das contas. Então priorize levar na sua necessaire aquelas embalagens menores, que são tamanho viagem mesmo. Eu gosto muito de pegar nos hotéis, né, nos banheiros, aquele shampoo, condicionador, tamanho miniatura. Que aí eu trago pra casa e aí eu tenho a opção de preencher, né, com shampoo, condicionador da minha preferência e continuar usando em outras viagens. E necessaire pra mim, gente, é uma coisa que é muito pessoal. Então vai muito do que você gosta, né. Então geralmente nas minhas necessaire tem shampoo, condicionador, às vezes eu levo sabonete, às vezes não. Nunca esqueço a minha bucha vegetal, me julguem. Mas, gente, não dá pra esfragar o corpo só com sabonete, eu não consigo. Então eu sempre gosto de levar a minha buchinha. Pente, protetor solar pro rosto, pro corpo, hidratante corporal, fio dental, pasta de dente, escova de dente. Às vezes um sabonete facial que você é acostumado, um hidratante facial. Enfim, é algo muito pessoal. Esse daqui são todos os itens que estão na minha necessaire e que eu sempre levo pras minhas viagens. Inclusive tem um desodorante gigante que eu não recomendo porque ocupa muito espaço, tem muito volume. Tem uns desodorantes pequenininhos, inclusive tem um muito bom da Rexona, vou deixar a fotinha aqui pra vocês, que é mara pras viagens, tá. Geralmente tem em toda farmácia. Tem vezes que eu levo, tem vezes que eu esqueço de comprar. Enfim, mas os menorzinhos são top. Eu não sei porquê, gente, mas eu gosto de colocar necessaire por baixo. Então eu vou colocado aqui por baixo porque eu sinto que se eu colocar uma coisa mais fofinha por cima, parece que vai ficar melhor pra mala fechar. Eu acho que se deixar necessaire dura por cima, fica meio ruim de fechar mal. Necessaire de maquiagem é uma coisa que eu gosto de levar na minha bagagem de item pessoal, né. Que é uma bolsa ou uma mochila. Mas eu vou colocar aqui pra vocês verem que cabe também. Porque às vezes tem um produto caro, né, que você tem medo de que quebre. Ou então você quer usar durante o voo, quando chega ali no destino. Então é uma coisa que eu gosto de ter mais ali, mais fácil de pegar, sabe. Mas maquiagem é uma coisa que eu não costumo usar muito na praia, né, são os itens básicos mesmo. Principalmente porque as minhas viagens são uns viagens bem idosinhos, né. A gente geralmente não tem muitas programações noturnas, além de ir pra um restaurante. Mas se a sua viagem é uma viagem que envolve muitos programas noturnos, eu acho que vale a pena caprichar mais a necessaire de maquiagem. E aí eu vou colocando aqui, né, onde me sobrou espaço pra colocar. Outra coisa também que eu não deixo faltar nas minhas viagens é uma bolsinha pra utilizar à noite. Geralmente eu levo a bolsa combinando com o meu sapato que eu vou utilizar à noite. Como é uma rasteirinha dourada, aí eu peguei uma bolsa que tem mais uns detalhes em dourado, né. E uma coisa que dá pra fazer também é preencher por dentro da bolsa com alguma coisa, né. Um meia ou roupa íntima. Porque evita da bolsa amassar e você tá ocupando ali todo o espaço que você tem disponível na sua mala. Como a minha ela vem, as alcinhas, né, e algumas ferragens aqui da bolsa, eu vou deixar só a bolsa mesmo vazia, tá. E aí eu vou encaixando ela no espaço disponível. Como tá ruim de colocar, eu vou virar ela. Acho que ficou melhor. Além disso tudo, né, que eu coloquei, outra coisa que eu levo também na mala são óculos. Óculos eu gosto de levar dois porque aí tem muitas opções de fotos diferentes, né. E eu levo sempre dentro da embalagem também pra não acontecer nenhum acidente. Os óculos eu gosto de colocar eles no bolsinho que tem essa divisão da mala, tá. Só que óculos também é uma coisa que eu acho que também dá pra você utilizar, levar na sua bagagem de item pessoal. Acessórios eu também não costumo levar muita coisa assim. Geralmente eu levo uma opção prato, uma opção dourada e uma opção pra usar durante o dia. Eu gosto de colocar nessas embalagenzinhas menores, né. Outra opção também é colocar naqueles saquinhos de organza e colocar uma peça em cada saquinho. Porque isso evita dar as peças, às vezes, embolar, principalmente se for colar ou uma pulseira. E aí esses acessórios, eles podem ser colocados no mesmo local onde você colocou o óculos. Ou você também pode levar na sua bagagem de item pessoal. Mas eu vou deixar aqui pra mostrar pra vocês que cabe tudo. Pra finalizar a minha mala, outra coisa que eu gosto de levar são essas sacolinhas plásticas. Elas servem pra colocar alguma roupa úmida, né. Tipo biquíni, saída, toalha, enfim. Outra coisa que eu costumo levar também nas minhas viagens. Ou é uma bolsa de praia ou é uma mochila. Então depende muito da proposta de viagem. Então se por exemplo eu vou pra algum resort, vou ficar mais quietinha. Acho que uma bolsa de praia fica bem elegante, né. Agora se eu vou andar bastante, né, como geralmente é o perfil mais das minhas viagens. Eu levo uma mochila. Uma mochila que caiba muita coisa. Porque aqui eu levo toalha, eu levo protetor solar, óculos, carregador, remédios, enfim. Então eu acho que a mochila é mais prática de carregar. E também acaba cabendo assim mais coisas, né. E aí essa mochila eu coloco ela por cima da bala mesmo, sabe. Que é antes de fechar. Agora eu vou pro momento crítico, né, desse vídeo que é fechar a mala. Então assim, torçam por mim. Ó, o primeiro lado já foi. Agora vamos fechar a mala mesmo. Propriamente dita, né. Meu pai amado. E no final, gente, eu vou mostrar pra vocês o peso da mala, né. Porque a mala precisa ter 10 quilos, que é a recomendação, né. Fechou! Pra saber o peso da mala, eu gosto de utilizar essa balancinha portátil. Que a gente encaixa ela na alça da mala. E aí ela mostra aqui qual é o peso dela. Isso é legal porque aí a gente não é surpreendido quando chega no aeroporto. E aí precisa ficar tirando coisa da mala, passando pra mochila, enfim. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido acompanhar aí esse processo de organização de mala. Espero que as dicas ajudem você a organizar a sua mala aí na próxima viagem. Se tiver ficado com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou me manda lá no Instagram, que lá eu costumo responder mais rápido. Meu Instagram é arroba roteiro pronto oficial. E por lá eu também compartilho muitas dicas de viagem. Beijo e espero você no próximo vídeo desse canal. Tchau!